Aqui Remobilia, Casa da Ópera Ouro Preto, vale Wikigames. Abrei de fazer esse desenho da galera, desse pastel. No escuro, uma quantidade de gente. Mas eles merecem. Fizemos um showzassa aqui com a energia lá em cima. Crianças subindo no palco, todo mundo dançando, uma alegria. Obrigado, gente. Boa volta para Brasília. E o torneio para vocês. Tamo junto. E o torneio para Brasília. É um prazer estar aqui com tanta gente que está aqui com esse trabalho pela primeira vez também. Muito obrigado! É a catalogação da Memória Cultural Mineira. São 101 artistas de Minas, mais de 40 cidades mineiras representadas e dos demais diversos segmentos. Tem instrumentistas, grupos teatrais, bandas, orquestras. E a renda pessoal da baleia, de BH, que cuida de crianças com câncer. E é isso, fazer um projeto sociocultural. A ideia que eu tive, que eu queria já preservar a cultura mineira, a nossa memória. Cultura brasileira, mas é difícil por causa de empresário, produtor. Mas a mineira eu fiz porque eu consegui a autorização de todo mundo. Que maneiro, cara! E vai indo. Três anos fazendo assim, né? Tem que pegar a autorização de tudo. E galera, acabou o show aqui do Removília. No Vale Week Games, aqui na Casa da Ópera. E um pouquinho não lembro dos móveis coloniais da casa. A galera está toda aqui, desmontando instrumentos. Eu acabei de fazer um desenho deles aí. Os pastéis. Fala, o que você achou aí, cara? Fiz na hora e te agradecer. Eu que agradeço, cara. Uma alegria trocar essa energia, né? Tamo junto. Viva a arte, viva a imobília. Tamo junto. Valeu, meu. Valeu, galera. Gostou? Isso aqui é nosso ou é teu? É seu. Ah, o original é da banda, pô. Eles têm que levar, velho. Valeu. Vou postar aqui agora. Ah, valeu, cara. Ah, o original é da banda, pô. Deixa, me conquistar. Deixa, me conquistar. Deixa, me conquistar.